Eu sou Tânia Furtado, sou coordenadora do MBA Executivo de Saúde, um MBA tradicional nessa casa, que visa formar lideranças empresariais no quadro de gestor de saúde e com ambições não só mais nacionais, quanto internacionais, onde nós estamos localizados. O curso tem o grande objetivo de chegar ao seu final com os alunos desenvolvendo um plano de negócio que congrega e constitui todas as disciplinas, com grande ênfase nas nossas disciplinas de área financeira, como finanças, área de custos e, obviamente, com ênfase na formação do profissional que vai administrar o serviço de saúde, com essa área muito mais comportamental, essa área motivacional tão importante na relevância do tema de gestão, bem como de produzir modelos de gerenciamento de saúde para oferecer norte no país a nível do Ministério, a nível das secretarias de governo e, consequentemente, produzindo esse modelo diferenciado de gestor de saúde aqui na nossa casa, no nosso espaço. Os alunos e o seu público-alvo do nosso programa, ele é bastante abrangente, desde o médico, a enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, nutricionistas, reabilitadores, como a inserção de um quadro de advogados, por causa da questão judicial de saúde, que tanto nos aflige e está sempre ligada ao nosso mercado de saúde, quanto profissionais qualificados em economia, em administração. Portanto, entram nesse cenário várias categorias profissionais. Nós temos também um grande motivo, e esse é o principal nosso, formadores de opinião, oferecer modelos de inovação e criatividade para o mercado de saúde. Essa é a nossa questão primordial e nós temos nos beneficiado em nome dos nossos alunos com esses quadros gestores de tamanha e significação. Eu deixo aqui também a minha possibilidade de estar conversando pessoalmente com vocês, a disponibilidade do que vocês precisarem de maior informação, junto com a nossa Secretaria Acadêmica. Obrigada. Obrigada. Obrigada.